Custo de vida nos Estados Unidos em 2024. Tá, tá, merda. Mas podia estar pior, então vamos aí tentar ver as coisas de uma forma mais positiva. Deixa eu já destacar que eu moro na área de Seattle, aqui no estado de Washington. Tudo nesse país funciona de estado para estado, inclusive custo de vida. Mas sendo bem sincera, ao meu ver, o que realmente muda em relação ao custo de vida de estado para estado é aluguel ou valor de casa, se você vai comprar uma casa. Carro, não o carro em si, mas tipo, coisas relacionadas a carro. Tipo, gasolina, seguro, isso muda um pouco. E os salários também mudam. Então, se alguém te falar, ai, tá, o estado tem um custo de vida super barato. Vai olhar o salário, porque provavelmente o salário não é tão alto quanto seria, por exemplo, em São Francisco. Então, vou falar aqui, na minha realidade, o salário mínimo aqui é em torno de 16 e pouco a hora. Está anotado aqui, 16 e 28, o que dá 2.600 por mês e depois do imposto dá em torno de tipo de 2.300, considerando uma pessoa solteira e sem dependência. E quando eu digo salário mínimo, esse salário mínimo seria pago para pessoas que trabalham no McDonald's ou que trabalham... Nossa, só consigo pensar no McDonald's. Que situação. Ah, Starbucks, mercado... Então, vamos lá, moradia. Moradia, eu estou considerando aluguel e contas, tá, gente? Sendo muito, muito básica. Aluguel para um quarto, geralmente, está em torno de 1.500, 1.800, só o aluguel. Geralmente, a gente também paga o que eles chamam de utilities, que é água e lixo. Geralmente, para uma pessoa, gira em torno de 80, para duas pessoas, 100 e pouquinho, 110, 120. Depende muito de onde você está morando, mas isso seria uma estimativa geral. Dois quartos você consegue achar por 1.800, 2.000 e eu estou dando os valores mais baixos que eu vejo por aí. Mas, obviamente, você consegue um apartamento de dois quartos por 3.000 dólares, não se preocupe. Mas aqui eu estou mencionando o que você consegue achar no lado mais barato. Tem também estúdios, mas eu não acho que os estúdios são tão mais baratos assim, se você considera o quão pequeno eles são. Mas eu acho que você consegue achar em torno de 1.500, 1.600. Depende, de novo, da área, do apartamento. Aqui a gente não paga o condomínio quando você está alugando, então isso é um gasto a menos. E vamos falar de conta. Eu que estou considerando aqui luz, internet e telefone. Se eu estou esquecendo alguma coisa, deixa aqui nos comentários e aí eu te dou o valor de estimativa de quanto que é. Mas eu fui de acordo com o meu orçamento e eu sou uma pessoa com um orçamento muito enxuto, porque eu sou uma pessoa muito consciente, sou quase minhas finanças, né? Tem que ser. Então, eu estou considerando esses três pontos aqui. A luz, eu sou uma pessoa super fiorenta, então meu aquecedor está sempre ligado no inverno. E eu gasto, geralmente, uns 95 dólares por mês de luz. Mês passado veio 60, por exemplo, porque a gente está chegando aqui na época mais quente do ano, então o aquecedor está desligado mais frequentemente. E claro, considerando que eu moro sozinha, então sou só eu. Internet, eu pago 100 dólares, eu gosto muito do serviço que eu tenho, nunca tive problema nenhum, então não tenho motivo para mudar, mas eu tenho que ligar lá para negociar. Porque quando eu contratei há cinco anos atrás, era 60 dólares, então vou ver se eu consigo pichinchar. Telefone, a minha linha é pela AT&T, eu tenho um plano limitado para tudo, internet, liação, enfim. E com HBO Max de graça. Eu sei que nada é de graça, gente, mas deixa eu me iludir, porque eu gosto de ganhar brinde. Eu pago 100 dólares. Alimentação, compras de mercado, eu gasto em torno de uns 300, 350 dólares por mês. Eu compro bastante coisa, eu não sou muito boa de cozinha, né, gente? Então, assim, eu compro bastante, tipo, eu compro os congelados, eu compro coca, eu compro, sei lá, chocolate, enfim. Eu tenho, eu não sou a pessoa super fitness, exemplo de alimentação, cozinha, tudo integral, orgânico. Não, não sou eu. Mas mesmo assim, a minha conta de mercado fica aí entre os uns 350. Comer fora, esse geralmente é o meu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles financeiro, esse aqui é o meu, porque eu não cozinho, né? E quem não gosta de cozinhar, acaba, qualquer desculpinha, dá para ali rapidinho no McDonald's. É, fast food hoje em dia está em torno de uns 15 dólares a refeição. É, e restaurante, tipo, Applebee's, Outback, etc., você vai gastar em torno de 25 dólares por pessoa, mais bebida. Agora, transporte. É difícil contabilizar carro, por exemplo, quanto custa um carro. Mas eu estava dando uma olhada num Honda Fit, você consegue achar um Honda Fit usado em torno de uns 10, 15 mil dólares, por exemplo. Mas apesar de ser difícil eu estimar, né, o quanto que você pagaria num carro, né, que cada pessoa quer um carro, enfim, mora num estado diferente, papapá. Isso é algo muito fácil de achar online e ficar pesquisando, dando uma olhadinha, caso você vá precisar comprar um carro assim, que você chegar aqui. Seguro de carro, eu pago anual, o meu é em torno de 450 dólares por ano. É, mas é super básico, tá? É, cobre terceiros, cobre, acho que roubo, cobre algumas outras coisinhas. É, mas se você quiser um super completo vai ser mais caro e depende da cidade. É, pelo que eu sei, São Francisco tem um seguro que é um pouco mais caro, porque tem muita, muita quebra de janela em carro e tal. Então aí vai terminar de onde você mora e do carro que você tem. Por exemplo, eu tenho um Kia Soul. O Kia Soul teve aí o desafio, né, que é fácil de abrir, enfim. É, então tem muita empresa de seguro que não tá nem querendo assegurar Kia Soul. Por sorte eu já era cliente quando esse bagulho começou. Então faz a sua pesquisa aí antes de você comprar o carro pra garantir que você vai conseguir ter um seguro direitinho, papapá. E um detalhe que seguro é pra terceiros aqui é obrigatório. Então você tem que ter um seguro que cubra terceiros. Gasolina. Gasolina, como eu disse, varia de estado pra estado. Eu não sei quão drástica essa diferença é, porque eu não pesquisei. Mas aqui no estado de Washington, num momento, tá em torno de 4,50 o galão. Um galão, se eu não me engano, é quase 4 litros. O meu carro faz 30 milhas por galão. Vocês me desculpam, mas eu não vou converter. Então assim, se você quiser saber o quanto que isso é em quilômetros, dá uma pesquisada aí. Mas num geral, eu gasto 38, 45 dólares pra encher meu tanque. E a frequência que eu encho o tanque varia. Se eu tiver em peça, eu gasto mais gasolina do que se eu não tiver. Mas eu encho o tanque com 45 dólares no máximo. Raramente eu vou a 50. Então se, sei lá, se encho o tanque uma vez por semana, dá aí uns 200 dólares de gasolina pra um carro como o meu. E transporte público. É, tem muito tempo que eu não ando de ônibus. A última vez que eu tava andando, o empregador, ele pagava. Mas eu acho que tá em torno de uns 3 dólares. Mas é muito comum, quando você trabalha com uma empresa americana, eles patrocinarem o bus card, né? O cartão do ônibus, que é tipo um falo de transporte. Saúde! Sempre o assunto delicado. Muitas empresas, quase todas as empresas aqui, vão fornecer um plano de saúde. Porque eles sabem que se não oferecer, a pessoa não vai ficar simples. A não ser que ela consiga o plano de saúde pelo cônjuge, etc. Mas, se não for o caso, cara, você tem que ganhar muito bem pra você querer ficar numa empresa que não te dá ponto de saúde. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, geralmente, se a empresa fornece e você é o funcionário, ou é de graça, ou é bem barato, eu acho que eu pago 50 dólares pelo meu. E aí você vai pegar uma taxa pros seus dependentes, a taxa pode ser mais barata ou mais cara, vai depender da empresa, do plano de saúde que eles usam, das opções que eles te dão. Geralmente, eles vão te dar mais de uma opção. Então, você vai conseguir decidir direitinho em relação ao que você precisa. E se você quer saber mais sobre o plano de saúde, o que todos os nomes em inglês significam e quanto que custa e pra você não cair em furada, vê esse vídeo aqui, eu vou deixar no card e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, porque eu destrinchei detalhadamente o que tudo isso significa pra você fazer uma decisão mais acertada. Verônica, não trabalho e não vou trabalhar numa empresa americana. Quanto que eu vou gastar? Então, contratando individualmente, pode ficar entre 500 ou 1.000 dólares por pessoa. Não sei como funciona o valor quando você adiciona mais pessoas independentes. Você vai ter que ligar pro plano e negociar com eles pra sua situação específica. Eu sei que é puxado, mas eu tava conversando com as pessoas no Brasil e os planos no Brasil dão uma mensalidade meio parecida. Eu acho que o que é mais diferente aqui nos Estados Unidos é que a co-participação é um pouco mais pesada dependendo do seu plano de saúde. Mas, conselho de amiga, você não quer uma conta de hospital aqui sem plano de saúde. Ai, Branca, que caro, que absurdo. Aqui tem um susto, tinha que ter aí também. Então, fica no Brasil. Tá, o próximo tópico aqui é filhos. Deixa eu ser bem clara, eu não sou mãe, então a única coisa que eu vou falar aqui é de escola e babá. Escola, dos quatro anos pra cima, você consegue colocar numa escola pública que é de graça e que são boas. Então, eu particularmente não vejo motivo de colocar um filho numa escola particular aqui. Mas até os quatro anos, você tem que colocar eles na preschool. E preschool é puxado, o valor é puxado. Em torno de mil, mil e quinhentos, eu fiz uma pesquisa super geral no Google, mas eu tenho certeza que tem lugares que é mais caro que isso. E babá aqui começa por vinte e cinco dólares a hora por pessoa. Então, se você tem filho pequeno, põe isso no orçamento, porque não é barato. Mas dos quatro aos dezessete, você vai colocar na escola pública e vai ficar tranquila. Lazer e entretenimento. É muito difícil contabilizar isso, gente. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa gosta de fazer uma coisa. Eu tenho um estilo de vida super pacato, eu adoro ficar em casa, adoro uma sexta-feira à noite, botar meu pijama, botar meu vinho, uma comidinha que eu gosto, sentar no meu sofá e ver TV. Adoro paz e sossego. Eu não gasto muito com saídas, mas se você é uma pessoa que adora show, ou que precisa fazer viagem de fim de semana todo mês, depende muito do seu estilo de vida. Então, talvez você tenha que fazer uma pesquisa adicional, para poder saber exatamente quanto você gastaria. Mas assim, cinema, que é algo que muita gente gosta, é em torno de uns quinze dólares o ingresso. Streamings, as assinaturas de TV. Netflix é sete dólares, tudo expondo individual, tá gente? Essas empresas agora estão com um zilhão de planos, eu estou dizendo aqui o básico do básico. Prime, né, com Amazon Prime, que inclui o serviço de entrega, é quinze dólares por mês. Disney+, Hulu, Apple TV e outros, geralmente giram aí em torno de oito, onze dólares, tá, nessa faixa. HBO Max é sem propaganda em torno de uns quinze dólares. E assim, lembrando que isso é por mês, mas se você paga anual de uma vez, dando uma rapada só, eles te dão um desconto. E esses são os pontos que eu trouxe para vocês. Se você tem alguma coisa que eu não mencionei aqui, coloca aqui nos comentários e eu te dou o valor de quanto que é, de acordo com as minhas pesquisas. E eu super indico que você veja o vídeo sobre plano de saúde, mesmo que você não venha morar aqui. Vai dar uma olhadinha para você ver se é o que você imaginava ou se não é, né? Porque todo mundo fala que saúde é super caro aqui, mas talvez você veja o vídeo e veja que, nossa, não é tanto quanto eu imaginava. E se inscreve no canal porque vai ter muito vídeo aqui sobre finança, autoconhecimento e vida fora. Um beijo e até a próxima. E assim, vamos lá.